Pronúncia. Exercício A. Bem. Sem. Sem. Quem. Tem. Têm. Exercício B. 1. O que é que é isso? 2. De onde é que és? 3. Quem é que é? Exercício C. Garrafa. Cigarro. Inglaterra. Marrocos. Exercício D. Parede. Carta. Russo. Rua. Falar. Relógio. Exercício E. Rua. Rosa. Carro. Roma. Porta. Livro. Verde. Estar. Histórico. Obrigado.